Boa tarde, meus amores! Agora que eu consegui vir aqui falar com vocês, e bem na hora que saiu um solzinho, porque tá um frio em BH, gente, tá bem friozinho aqui, viu? Não sei se eu acostumei com o calor do Ceará, mas é que esfriou! Agora eu vou aproveitar e vou fazer os recebidos pra vocês, que eu fui na minha caixa postal e tava cheio de coisa legal lá, vou mostrar pra vocês. A dafteria me deu um conjunto lindo de saia e crópede, tá aqui, é da coleção nova deles, a coleção Malibu, que é do verão de 2019. Vai ter coquetel de lançamento nas lojas, vou colocar aqui pra vocês o arroba, muito obrigada, dafteria, amei! Olha que mara o que a GoCase fez pra mim, várias capinhas personalizadas, olha que lindas, com brilho que eu amo, ainda tem um carregador portátil, o cabo do carregador, tudo personalizado, eu amei, GoCase! A LaDori me deu essa calça linda, eu adoro essas coisas, tipo de cor, assim, ainda mais assim, que a parte de trás é de elastano, então modela super bem no corpo, eu amei, LaDori, muito obrigada! Gente, olha que chiquérrimo esse kit que a John Frieda me mandou, de shampoo e condicionador, próprio pra cabelo colorido, ajuda a proteger a cor, eu amei, muito chique! Ainda me mandou um antifreeze, tem óleo de coco, muito obrigada, John Frieda, amei! A Tom da Clara me mandou uma calça mara, tipo pantalona, esses que estão usando agora que tem fenda, na perna linda, com o croppede transpassado, eu amei, obrigada! Ô gente, alguém trolou a Luísa aqui em casa? Eu achei que foi bom, não fui eu! Ela foi quente, comeu um alfajor que minha mãe comprou, tava fechadinho, quando ela abriu tinha pão. Olha ela ali, ó, era esse alfajor aqui, diz a Luísa que ele tava lacrado. E aí, quando ela foi abrir, olha o que que tem dentro, rosca, e a boba ainda comeu um pedaço! Alguém daí tenta me explicar por que que a Luísa comeu, eu não tô conseguindo entender. Pra que que ela comeu, ela comeu, ela falou que comeu achando que era alfajor. E a gente ainda não descobriu quem foi. Eu não fui, mas eu quero deixar aqui meu parabéns pra quem trolou a Luísa, e ainda fez com que ela comesse pão, achando que era alfajor. Quem foi, ó, 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 certeza, olha a cara de quem foi. Foi ele, foi sim, certeza. Foi ele, foi ele, foi ele, foi ele.